A nossa cobrança, oram tanto 854. A delegacia fechou, foi deixada fechada no fim de semana para as mulheres, como bloque a porta na cara das mulheres e sofre a violência todos os dias. A delegacia fechou, foi deixada fechada no fim de semana para as mulheres e sofre a violência.